E aí pessoal, saiu a lista com muitas surpresas e vamos falar de um nome que circula muito forte nos bastidores do Grêmio pra ser um novo reforço. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Sem antes, fique com esta mensagem. Você precisa conhecer esse novo mercado, onde se trabalha no conforto de casa e ganha em dólar. Isso mesmo. Então clique no link da descrição e conheça esse método simples pra ter ótimos ganhos. Dê uma olhada nos depoimentos de pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link. Seja mais um caso de sucesso. Estava vendo agora, acabou há pouco o jogo do Internacional. O Internacional goleou o Flamengo dentro do Maracanã. Futebol e suas curiosidades, né? Não se pode desdenhar jamais, jamais, de um esporte como esse que surpreende. Surpreende mesmo e o jogo do Internacional foi mais um exemplo dessa surpresa e da forma como a gente tem que encarar sempre com muita responsabilidade o futebol. Sempre quem gosta de ser muito metidinho em futebol, muito faceiro, paga preço e paga preço caro por isso. Gente, saiu a lista de relacionados do Grêmio pro jogo com surpresas e depois eu vou falar dessa possibilidade de um nome que circula muito forte no ambiente do Grêmio. Lista. Adriel e Chapecó. Mais uma vez Chapecó obrigatoriamente sendo o titular, né? Mas o Adriel junto com ele relacionado para o jogo. Os laterais. Cortez, Diogo Barbosa, Wanderson e Rafinha. Rafinha está de volta ao time, né? Ao grupo. Na verdade, ao time a gente não vai saber, vai saber amanhã. Mas ao grupo está lá Rafinha de volta. Por outro lado, olha os zagueiros relacionados. Jeromel, Paulo Miranda, Tonhão e Ruan. Ruan. Quem está fora? Walter Kahneman. O que é uma curiosidade. Se imaginou que Walter Kahneman pudesse ser uma das surpresas do Grêmio. O retorno do Grêmio não foi. Rafinha até agora é o retorno. Os volantes. Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Maicon. Está de volta a lista de relacionados. O capitão Maicon, Thiago Santos e Vitor Bobson. Os volantes relacionados. O meia. Apenas Jean-Pierre foi relacionado como meia. Então não vai Jonathan Robert. Os atacantes. Alisson, Douglas Costa, Léo Pereira, Luiz Fernando, Borja e Ricardinho. Muitas curiosidades na lista, gente. Guilherme Guedes, mais uma vez, está de fora. Fica evidente que ele tem dificuldades físicas. Ele não está conseguindo compor. O Kahneman, como eu disse, é ausência também. Walter Kahneman que se imaginou que fosse um dos primeiros a voltar. E não foi. O Thiago Santos já voltou. E nesta lista temos Michael, Rafinha e Douglas Costa que estão retornando. Então é curioso a gente colocar isso porque se imaginou a questão do Kahneman e Kahneman segue fora. Ele que teve aquela batida no joelho. Parece algo um pouco diferente. Borja é a principal novidade. A gente já imaginava isso. E ele que deve ser o titular para o jogo. A ideia de time mudou um pouco, tá? Em relação ao que a gente tinha projetado. Porque a gente faz aqui as curiosidades do Grêmio para esse jogo. Da lista. Mas claramente pode também pensar num time um pouco diferente. Chapecó, Wanderson, Jeromel, Juan e Bruno Cortes. O meio campo com Thiago Santos. E aí surge a questão, pô, será que o Michael vai para o jogo? Aí a gente ainda fica com o Darlan e o Michael no banco de reservas. Mas Thiago começa jogando. Aí nós temos Thiago Santos com o Darlan e Jean-Pierre. E na frente a ideia é que Douglas Costa comece o jogo. Então joga Douglas Costa aberto pela direita, Alisson aberto pela esquerda e Borja na frente. Um time muito diferente, com um acréscimo de jogadores mais experientes, com um acréscimo de qualidade. E o Grêmio vai precisar disso para o jogo contra a equipe da Chapecoense. É fundamental a vitória nesta segunda-feira à noite na arena. Não tem outra saída. É preciso vencer. Não tem o que fazer. O Grêmio precisa demais de uma vitória como essa. Demais. E vai ter Douglas Costa, pode ter inclusive Rafinha, mas eu acredito que não saia jogando. Mas vai ter Douglas Costa, Borja e Alisson na frente. A hora é agora. Não pode passar dessa segunda-feira. Vamos falar de reforços, porque durante o dia, eu citei pela manhã, a contratação do Vigia Sante, do Vigia Sante, o volante da equipe do Serro Portem. Eu citei isso, está definido, está contratado. O jogador deve chegar no máximo até terça-feira. O Grêmio deve anunciar na segunda-feira. E ali eu coloquei o nome do Campas. Hamilton Campas, colombiano, 21 anos. Um jogador muito forte do meio para frente, de muita intensidade. Olha, um bom jogador de futebol. E eu falei que, de alguma maneira, o Grêmio tinha avaliado que aquela notícia estava vindo da Colômbia. Pois a coisa esquentou durante o dia. A coisa esquentou durante o dia. O nome foi muito bem aprovado internamente. E, olha, cresce a possibilidade do Grêmio contratar esse jogador. Esse jogador tem 80% dos direitos econômicos vinculados ao Tolima, que pede 4 milhões de dólares. O Grêmio teria feito uma proposta um pouco menor. O Grêmio teria feito uma sondagem na casa de 3 milhões e meio de dólares. E eu acho interessante essa avaliação. O jogador que é um jogador que tem algum mercado. Ele recebeu uma proposta lá do Tajeres. Mas a informação que se tem é que ele não quis viajar com o time, não quis ser concentrado, porque quer ficar atento aí. Parece que cobrou a diretoria para entender melhor a negativa em cima de uma proposta do Grêmio. Está fazendo muita pressão para vir jogar em Porto Alegre. E essa é uma situação que a gente tem que avaliar com muito bons olhos. Porque realmente é bom jogador, é forte, é um jogador de 21 anos, que tem mercado inclusive de venda futura. Me parece um ótimo nome. E o Grêmio tem a partir daí essa situação. O dia de hoje esquentou Campas. Essa é a grande verdade. Um dia que o Grêmio, obviamente, está muito concentrado no jogo contra a Chapecoense, mas esquenta Campas. E aí a gente está aqui para trazer para vocês essa informação. O Grêmio precisa muito de reforços. O Vijaçante é um bom jogador e vem. O Borja já chegou. Agora, se o Grêmio conseguir efetivar a contratação do Campas, bom, aí melhora ainda mais o ambiente para o lado do Grêmio. E aí a gente pode trabalhar com tranquilidade para tentar se recuperar na temporada. É isso que resta e é isso que a gente tem. César, Cidade Dias falando de Grêmio. Aqui no YouTube.